é só porque eu ia filmar ele comendo ele parou de comer sem vergonha pega esse sementinha mostra pessoal como é que come a sementinha sua vai a casa deixou cair vai outra pega outra caco pega outra sementinha pega sementinha sua girassol e olha que prática caco caquinho do papai é o caquinho gui chama o gui isso chama o gui o gui o gui rabito rabito chama o rabito isso rabito cadê o gui 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 o Obrigado.